Música Alô, alô pessoal, Trevor aqui Vamos hoje aqui montar nossa defesinha do torneio Ataque de arremetida Heróis 5 estrelas Todas habilidades são definidas para muito rápido E heróis de gelo não são permitidos Isso significa que a gente Na verdade Significa que o pessoal vai botar o freak Não importa o que o pessoal vai Qual o elemento que é proibido O pessoal vai colocar o freak Então, o freak é aquele tal de Lude Wing Aquele Lude Wing Vai aparecer muito aqui nesse torneio E realmente eu não sei Qual equipe eu colocar aqui, né Eu... Bom, eu vou colocar Eu vou colocar minha ninja Que eu ganhei Tá aqui ela E um herói Deixa eu ver Que seria interessante A habilidade muito rápido Aqui Deixa eu botar a card Hum... Vou colocar a Randa aqui Colocaria o hand down aqui E deixa eu ver Quem, quem, quem Tá aí Tá aí É Acho que eu vou desse jeito Quem tem o freak Bota o freak Com certeza É excelente Vai ter muitas mães do norte Aí Vai ter Albi Daquele povo lá Que Que atrapalha bastante Aqui a Ruby Ela é boa Porque Ela Corta o mando, né E dá E dá geração Menos Menos 14 Geração de mana Menos 5 Menos 24 E por aí vai Isso nesse tipo de guerra É interessante, né Pode ser interessante Mas Né A gente É Muita gente já tem alfreque, cara Muita gente já tem alfreque Então É Bobagem Bobagem mesmo assim Eu achar que essa equipe aqui Vai segurar Minha equipe ultimamente Tem ficado tudo Do E Nos dois últimos torneios Ficou E E e D Vamos ver se isso aqui Vai adiante alguma coisa, né Não tem Heróis melhores Para Parem ser colocados aqui Espero que isso aqui aguente Espero que Eu queria botar o Reyndal Aqui no lugar da Hanna Para ele ativar Mas aí se eu botar o Reyndal Aqui Ele Vai ficar muito passivo Para o vermelho, né Só vai vir de vermelho Se bem que seria Uma boa, né Eu poderia botar Cara Eu ia botar o Reyndal Aqui E a Hanna Aqui O Reyndal Aqui no flancozinho Aqui Ele 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 Vai ficar ativando Mais rápido, né Lá na ponta O pessoal Vai Cara Eu vou assim Vou deixar assim Eu vou deixar aqui É diferente Se eu bote Essa tropa Para ele Vou deixar Essa aqui mesmo Vou arriscar Gente Vou arriscar A A Essa defesa Não ia aguentar De todo jeito Então Eu vou Vou deixar desse jeito Aqui mesmo É o que eu tenho Né Coloquem aí Sei lá Quem tem Você pode Rechear de flanco Aqui Cavaleiro Sombrio É muito bom Papai Noel Aqui é muito bom Papai Noel É muito bom mesmo Nesse tipo de torneio Tá Muito bom mesmo É Aquela Quem tem aquela Vermelhinha lá Que ressuscita Também vai ser Da Torre da Magia Vai ser muito Top Aqui E Quem mais De vermelho Esse ano Tem que ter isso Cara Acho que até A Telúria Nesse torneio Aqui Ela ainda Tem uma vantagenzinha Porque ela Reduz a geração De mana E geração de mana Nesse torneio Aqui é tudo Se você perder Sua geração de mana Então sim Eu vou ficar Dependendo aqui Da Essa ninja Da Ruby Acertar Dois Ou três Eu tava vendo Os ataques Da minha defesa Ontem Esse pessoal Que Que bate em Três O RNG Parece uma coisa Só acerta dois É complicado Mas vamos lá Beleza gente Então é isso Até a próxima E Tchau Tchau